Lema, quem sabe nos todos vamos ou vencer E uma nova era, um novo amanhecer Com novas ideias, com novas atitudes vamos vencer Compostas concretas, superação em mente Partidas concretas, minha velha identidade Só pra manter, sem medo, vamos prosseguir A glória e a floresta, estamos na guerra Embarra mais um mar e seu de rindo a morte E um sorte para todos nós, todos vencerem É que no monte outra vez, para todos vencerem Prosperidade hoje, para todos vencerem Desejo um sorte para todos nós, todos vencerem Nossas roupas na parede do bar Nos anunciam, nos põem no lugar de honrar Pensando que estamos mortos, pode exceder Já se prepara Vamos, 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 vamos Com isso Com o meu chão Fiz uma promessa Só vou pra ver depois Que a noite adormeça E o sol venha nos aquecer Com o seu poderoso raio da mão Nós não vamos nos aquecer Nós não vamos nos aquecer Em mais uma missão de vida, com a morte Desejo um sorte para todos nós, todos vencerem É que no monte outra vez, todos vencerem Prosperidade hoje e sempre Desejo um sorte para todos nós, todos vencerem Sua reserva do ânimos das três E o sol vencerem E o sol vencerem